Queridos amigos, antes de iniciarmos esta oração baseada no Salmo 1, gostaria de convidá-los a curtir este vídeo e se inscreverem no canal para receberem mais conteúdos como este. Agradeço imensamente pelo apoio e pela participação de cada um de vocês aqui. Agora, vamos nos conectar com a sabedoria e a bênção divina descritas no Salmo 1. Senhor Deus, nós buscamos a Tua orientação e a Tua palavra como a árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Que possamos meditar na Tua lei dia e noite, encontrando assim a verdadeira prosperidade e sucesso. Ajuda-nos a não seguir o conselho dos ímpios, nem a nos deter no caminho dos pecadores, mas sim a nos alegrarmos na Tua lei e a meditarmos nela constantemente. Que o nosso prazer esteja em fazer a Tua vontade e em viver de acordo com os Teus princípios. Que esta oração seja um guia para a nossa jornada de fé e crescimento espiritual, capacitando-nos a sermos exemplos de retidão e amor para todos ao nosso redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que momento especial de reflexão e conexão com a Palavra de Deus neste vídeo, baseado no Salmo 1. Este Salmo nos lembra da importância de buscar a sabedoria divina e de vivermos segundo os princípios da fé e da retidão. Quero fazer essa oração poderosa para Deus abençoar sua vida hoje. Querido Deus, neste momento especial, queremos elevar nossos corações em gratidão e louvor a Ti. Agradecemos por cada pessoa que está assistindo a este vídeo e permita que a Tua presença e bênção sejam sentidas por cada um deles. Senhor, sabemos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, e em Ti encontramos paz e consolo. Derrama sobre cada ouvinte a Tua graça abundante, concedendo-lhes força para enfrentar os desafios da vida e sabedoria para tomar as melhores decisões. Que Tuas mãos poderosas os guiem em cada passo, protegendo-os de todo o mal e trazendo-lhes a paz que excede todo o entendimento. Que sintam o calor do Teu amor envolvendo-os e saibam que nunca estão sozinhos, pois Tu estás sempre ao Seu lado. Abençoa suas famílias, suas rornadas, seus sonhos e suas realizações. Que a Tua luz brilhe sobre eles, iluminando seus caminhos e trazendo alegria aos seus corações. Que cada pessoa que assista a este vídeo seja abençoada abundantemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido a todos vocês a compartilharem este vídeo com amigos e familiares, e a se inscreverem no canal para continuarem recebendo mensagens edificantes como esta. Vamos juntos crescer na fé e na busca pela vontade de Deus em nossas vidas. Que a paz e a bênção do Senhor estejam com cada um de vocês. Obrigado por fazerem parte deste momento de inspiração e crescimento espiritual.